Música Em Cruzeiro do Sul, vereadores de oposição e o Cintear que levantam especulações sobre o concurso de caráter permanente que foi realizado pela Prefeitura na área de educação. Dez funcionários da Secretaria Municipal de Educação passaram em primeiro lugar no concurso que foi todo elaborado pela equipe da própria secretaria. O concurso público realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul atingiu um número recorde de inscritos. Foram quase 9 mil candidatos concorrendo a mais de 400 vagas na área da educação. A lista com o nome dos aprovados já saiu. E junto com a lista vem também algumas especulações. Alguns dos funcionários da SEMEC e Secretaria Municipal de Educação fizeram a prova para atuar em comunidades ribeirinhas e rurais. E passaram em primeiro lugar. Irão esses profissionais deixar sua vida urbana e se destacar para essas localidades? Esse é o questionamento feito pelos vereadores de oposição na Câmara Municipal. Nós queremos saber da Secretaria de Educação sobre essa informação e vamos aguardar até o momento da contratação para ver se essas pessoas realmente vão ser lotadas na escola onde elas passaram. Se não, a gente observa aí que houve realmente o objetivo de burlar o concurso e aí nós vamos atrás do Ministério Público. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação também questiona o porquê de a Secretaria de Educação não ter convocado o sindicato para fazer parte do processo de elaboração das provas do concurso. Todo o certame foi direcionado por profissionais da própria secretaria. Vamos aguardar aí a lotação desse concurso acontecer para ver se essas supostas ilegalidades ou imoralidades elas venham a se consumar. Com os documentos em mãos, o Secretário Municipal de Educação assegura que todos os trâmites do concurso aconteceram dentro da lei com transparência. Nosso concurso é limpo, transparente, legal e moral. Nós não temos nenhum problema. O que acontece? Eu já conhecia muito do ponto de vista jurídico a presunção de inocência, mas a presunção de culpado me parece ser um fato novo agora por algumas pessoas que estão levantando, principalmente os vereadores. Cabe ao candidato escolher aonde ele quer fazer o concurso e decidir se vai ou não. Por enquanto, não existe nada que comprove crime ou ilegalidade no concurso. Mas o fato é que os funcionários da Secretaria Municipal de Educação que passaram em primeiro lugar no concurso realizado pela Prefeitura vão ter todo esse mês de fevereiro para decidir se vão ou não atuar na área da educação nas comunidades ribeirinhas ou rurais do município. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL